Tem que estar com o rostinho lindo e moldurado para todo mundo, toda mulher. Cabelo é a moldura do rosto. Se você não tem um cabelo que combina com você, que você não se sente bem, você não vai estar legal. Eu gostaria de ter o shampoo, o creme, a máscara perfeita para o meu cabelo, sempre. Sem precisar ficar trocando. Eu sempre estou atrás do meu produto perfeito. Cabelos macios, hidratados, sem oleosidade, com as pontas soltas e liso. Deu uma encorpada no meu cabelo, ele deu uma tratada de uma maneira que nenhum outro shampoo conseguiu isso. É visível na primeira passada do shampoo. Todo mundo tem que experimentar.